Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da prova de matemática financeira do concurso do Banrisul. É isso aí. Você que fez esse concurso, várias questões de matemática financeira, questões de matemática, mais uma vez, está provado aí a importância das exatas nos concursos. Então, você não pode negligenciar esses assuntos, porque cada vez mais, cara, vem caindo aí nas provas. Banrisul, Banco do Brasil, essa correção também interessa muito para a galera que vai fazer Banco do Brasil, é a mesma banca. Então, nessa provinha aqui do Banrisul, você já tem uma noção de como virar, de como vai ser a prova do Banco do Brasil. Então, eu sou o professor Marcão, uma boa noite, e caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e para cima deles, sem quiri-quiri-corococó, para cima do Banrisul. E a galera que está fazendo Banco do Brasil também é muito bem-vinda aí a essa correção. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Primeira coisa que o aluno tem que fazer na questão é interpretar. A primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso é isso, interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250, ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar, método 250 neles. Um cliente tem duas opções de empréstimo, no valor de R$ 70 mil, para prazos de até dois meses, considerando-se sempre meses com 30 dias. Primeira opção, taxa de juros de 4,2% ao mês, no regime de juros simples. Se o cliente tomar essa quantia emprestada e pagar 15 dias após, escolhendo a opção mais econômica, dentro das duas, economizará. Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, sem trocar muita ideia, é uma questão de juros simples e juros compostos. Então, tem os dois regimes aí na mesma questão. Ficou muito claro aí, ele te deu duas opções. São os juros compostos e a opção dois, juros simples. E ele está querendo saber o quê nessa questão? Escolhendo aqui a mais econômica, aqui ele vai pagar menos, a mais econômica, quanto esse cara iria economizar? Então, a gente já teve aqui uma leitura reta da questão. A gente já sabe o assunto, juros simples e juros compostos, e a gente já sabe ali o que o problema está pedindo. Então, a gente já tem aqui metade da questão. Com essa análise, a gente já tem metade da questão. Por isso que o nome é método dos 50. Interpretou, resolve. Interpretou, resolve. Agora, o próximo passo é resolver. Aí, entra em cena a segunda técnica do método. Interpretou, resolve. É a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tantos nossos alunos do curso do Banrisul, estudarem, revisarem ali a matéria, ele já sabe o que tem que fazer. Então, para resolver essa questão, o aluno teria que usar as fórmulas. Cara, financeira, tirando aí alguns casos, não adianta. Você tem que decorar as fórmulas. Então, vamos lá. Primeira opção aqui. A primeira opção é juros compostos, não é isso? Aqui, a primeira opção é juros compostos. Aí, qual é a formulazinha dos juros compostos? Vou colocar aqui, a primeira opção. Ó, juros compostos. Qual é a formulazinha? Montante é igual ao capital, vezes o fator, elevado ao tempo. Então, para fazer o cálculo, seria montante é igual a 70 mil, vezes o fator. Qual é o fator para a taxa de 4%? 1.04. Então, seria 1.04. Elevado ao tempo. Então, 15 dias, cuidado, 15 dias é 15 e 30 avos do mês, que é a mesma coisa que a metade, 1 meio. Então, cuidado. 15 dias é a mesma coisa que a metade. 15 e 30 avos do mês é a metade. Metade é a mesma coisa que 1 meio. Então, desenvolvendo ali aquela potência, teríamos aqui o seguinte, 70 mil, zero trauma, vezes a raiz quadrada de 1.04. Só que 1 ponto, a raiz quadrada de 1.04, ele já me deu esse valor, é 1.0198. fazendo aí essa continha, tem que estar em dia com a matemática básica. O problema da financeira é a matemática básica. Por isso que todo curso de área bancária, nós colocamos um curso de matemática básica, para o aluno treinar essas continhas. Então, fazendo aqui essa continha, isso aqui vai dar 71,386. Então, esse seria o valor pago nos juros compostos. Agora, vamos para a segunda opção. A segunda opção já é o juros simples. Qual é a fórmula do juros simples? CIT sobre 100. Aí você vai substituir ali, é a formuleta, é a aplicação. 70 mil, vezes a taxa. Qual é o valor da taxa agora? 4.2, vezes o tempo. Qual é o valor do tempo? Meio, 15 dias, é a metade do mês, meio, dividido por 100. Ah, Marcão, porque você converteu, você converteu ali o tempo. Por que você passou para mês? Porque taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Está legal? Para você aplicar a fórmula, taxa e tempo devem estar sempre na mesma unidade. Legal? Então, vamos lá. Começando aqui, o corta-corta. Vou cortar aqui, dois zerinhos do 100, com dois zerinhos do 70 mil. e dá para melhorar mais alguma coisa? Dá. Eu vou cortar aqui, um zerinho do 70 mil, mais um zerinho, com essa vírgula. Tá? Uma casa elimina sempre um zero. Pense sempre dessa fórmula. Dessa forma. A vírgula está ali para te ajudar. Tá? Então, uma casa decimal equivale a um zero. você vai anular. Duas casas decimais, dois zeros, e assim sucessivamente. Então, ali no talento, olha que lindo. Vou organizar aqui a bagunça. Olha como melhorou a parada. Ó, fazendo aqui a simplificação agora, poupou, vai dar 70 vezes 21. 70 vezes 21 vai dar 70 vezes 21 vai dar 1.470. só que o montante é o capital mais os juros. Então, 70 mil mais 1.470. Deixa eu sair daqui, né? Isso aí vai dar 71 470. Então, aonde ele economizou mais? Nos juros compostos. e ele economizou quanto? Aí você tem que diminuir. 71 470 menos 71 386. Fazendo aqui a quantia de padaria, isso aqui vai dar 84. Legal? Gabarito, letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, de boa, a questão não é difícil. A questão é trabalhosa. A questão é trabalhosa. Se você não tem ali as ferramentas, você não vai errar. Você não vai acertar, né? Perdão. Se você não tem as ferramentas, você não vai acertar. Você não sabe as fórmulas. Você não sabe a matemática básica, aí fica realmente difícil. Então, às vezes, na matemática financeira, o aluno tem que entender isso. Ele tem que dar um passo atrás para poder seguir. Porque, às vezes, o problema não está nem ali na fórmula. O cara até gravou a fórmula, só que ele não sabe fazer as contas. Então, o problema, às vezes, está na matemática básica, por incrível que pareça. É papo sincerão aqui com vocês. Mas, vamos lá. Engole o choro e se embora. Questão aí, 27. Para cima deles. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Devido a uma queda nas vendas de uma loja em um determinado mês, o setor de pagamentos de uma empresa vai precisar quitar duas duplicatas vencidas em uma mesma data, sendo uma no valor de face de 30 mil, com atraso de 10 dias, e outra no valor de face de 15 mil, com atraso de 20 dias. Nesse caso, para pagamentos com até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples a taxa de 4,5% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face. Considerando o mês com 30 dias, o valor total pago em reais pelas duas duplicatas. Então, analisando aqui a questão, é uma questão de juros simples. É uma questãozinha de juros simples. E ele está querendo saber o valor total pago. Por essas duas duplicatas. Ele quer saber o valor total pago. Então, primeira etapa, ok. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Não é isso? Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe. Ou para resolver uma questão de juros simples, eu tenho que usar a fórmula. Simples assim. Eu tenho que usar a fórmula. Aí é a repetição. Qual é a fórmula dos juros simples? CIT sobre 100. Aí vamos lá. Primeira duplicata. Duplicata D1. Primeira duplicata. Vamos lá. Quanto ele pagaria? A primeira coisa é os juros. Juros, você já sabe. É CIT sobre 100. Então, juros 1 vai ser o capital. Qual é o valor de face? 30 mil. Vezes a taxa. É a taxa. Qual é a taxa? 4,5. Vezes o tempo. Qual é o tempo aqui? 10 dias. É isso? 10 dias. Só que 10 dias é o quê? É 10 trinta avos no mês. Tem que converter. Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Então, 10 trinta avos do mês. É 10 dividido por 30. Que é a mesma coisa que 1 terço. Então, 10 dias é a mesma coisa que 1 terço do mês. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Aí, a mesma jogada. Olha como se repete. Vou cortar aqui os zeros. Pou, pou. Pou, pou. Dá para cortar mais um zerinho? Dá. Pou, pou. Olha lá. A vírgula anula o zero. Então, matemática básica. Agora, organizando aqui a bagunça, olha como ficou mais bonito. Vai ficar 30 vezes 45 vezes 1 terço. Vou passar o facão ali. Pou, pou. 45 dividido por 3 vai dar 15. 30 vezes 15 vai dar 450. Só que ele paga uma multa ainda, né? Olha. Multa. A multa seria de 2% do valor de fase. 2% de 30 mil. Corta dois zeros. Pam, pam. E multiplica ali o que sobrou. Então, 2 vezes 300 vai dar 600. Então, qual seria o valor pago pela primeira duplicata? É. Olha. Valor pago. P1. Valor pago pela primeira duplicata. Seria 30 mil. Mais 450. Mais 600. Então, P1 seria igual a 31 mil e 50. Esse seria o valor pago, né? Pela primeira. Só que aí eu tenho que fazer a mesma coisa. Só que aí eu tenho que fazer a mesma coisa. Mesma parada para a segunda. Olha. D2. Então, vai ficar juros. É igual a CIT sobre 100. Vai ficar 15 mil. vezes a taxa, que é a mesma coisa que a taxa, que é a mesma coisa que a taxa, que é a mesma coisa que 2 terços. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Aí, o mesmo processo. Pou, 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 pou. Olha lá. Organizando aqui a bagunça. Organizando aqui a bagunça. Eu tenho aqui o juros 2. Vai ser 15. vezes 45, vezes 2 terços. Marcão, não acredito. Pode acreditar, ó. Pam, pam. Vai dar 45 por 3. Vai dar 15. Aí, multiplicando aqui a galera, ó. 15 vezes 15. Vai dar 225. Vezes 2. Vai dar 450. Então, aqui, os juros foram de 450. Multa. 2% de 15 mil. 2% de 15 mil. Vou cortar aqui, ó. Pou, pou. E vou multiplicar o que sobrou. Tem muito zero ali. É o inimigo, imagina. 15 mil. Corta dois zeros, né? Regra geral. Corta dois zeros. E multiplica o que sobrou. Então, 2 vezes 150 vai dar 300. Aí, acabou, né? Deixa eu até sair daqui, que vai cortar ali. P2. Quanto ele pagou pela segunda? Vai ser 15.000. 15.000. Mais 450. Mais 300. Isso aí vai dar 15.750. Então, esse é o valor que ele pagou pela segunda. Agora, para saber o total, é só somar, né? Quanto ele pagou no total, ó. 31.000. 31.050. Mais 15.750. Esse somatório aí vai dar 46.800. Pode até conferir aqui, para ver se está certinho. 31.050. Mais 15.750. 46.800. Então, olhando ali, gabarito, letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, mais uma aí para a conta. Nada de anormal. Está dentro aí do edital, dentro da financeira. Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 nítulos. Vamos lá. Um investidor planeja ter um montante superior a 600 mil. E para isso, aplicou uma única quantia de 200 mil, em janeiro de 2023, a uma taxa fixa de 12% ao ano, com o regime de juros compostos. Legal. Regime de juros compostos. Conforme a orientação do consultor financeiro, indicado pelo gerente do banco. Supondo que ele não faça mais nenhum aporte nesse investimento, o número mínimo de anos para ser atingida a meta por meio exclusivamente desse investimento. É igual a... Então, vamos lá. Aqui é uma questão de juros compostos. Legal? Onde, nessa questãozinha aqui, ele está querendo saber o tempo. Ele está pedindo aqui agora, nessa questão de juros compostos, ele está pedindo o tempo. Qual é o tempo necessário para ele atingir aquele valor? Então, primeira etapa, ok. Interpretou, resolve. Interpretou, resolve. Então, técnica R. Qual é a forma correta de se resolver isso daí? Pô, tem que usar a forma. Então, aqui, cara, eu não vou ficar romantizando, eu não vou ficar te iludindo. Tem que decorar. Para o reto, tem que decorar. Qual é a fórmula dos juros compostos que nós ensinamos? Montante é igual ao capital, vezes o fator elevado ao tempo. Aí, vamos lá. Superior a 600 mil. Então, eu vou considerar 600, para eu ter uma referência para mais ou para menos. Então, eu vou considerar 600. Quanto tempo daria para ele ter exatamente 600? Então, ficaria ali 600 mil, é 600k, vou abreviar, é igual a 200 mil, 200k, vezes o fator, qual é o fator da taxa de 12%? Isso aí é o básico, é 1.12. Então, vai ficar 1.12 elevado ao tempo. Tudo lindo. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar esse carinha para o outro lado. E a magia vai acontecer. Vai ficar 600k, dividido por 200k, é igual a 1.12t. Cara, no nosso curso, a gente... Cara, eu não sei quantas questões a gente fez nesse formato. Tem vários exemplos lá no nosso curso. Então, você não podia errar essa questão. É muito batido. Vou cortar aqui. Pou, pou. Vai ficar 600 dividido por 200. Vai ficar 3 é igual a 1.12t. Então, quando a gente chega nessa situação, que não tem como ali igualar as bases, quando trava a questão, é a hora de você jogar log. Então, você vai colocar aqui o log em ambos os lados. Então, sempre que chegar nesse momento financeira, tá? Você está resolvendo lá um problema de financeira. Você já olhou a informação que ele te deu. Você chega nessa situação onde a questão trava, que não tem mais para onde ir, é a hora de você tacar o log. Legal? Não tem log, taca log. Porque o log vai te salvar. Vai ficar aqui, ó. Log de 3 vai ser igual a t vezes log de 1.12. Regrinha do peteleco, né? Esse carinha aqui vai descer multiplicando. Aí, tudo lindo. t, ó, t vai ser igual a log de 3 dividido por log de 1.12. Deixa até eu voltar aqui para o meu cantinho, né? Eu gosto de ver. E aí é só você substituir, ó. Log de 3, ele já te deu, ó. Então, é 0.477 e log de 1.2 é 0.049. Fazendo aqui essa continha, né? Ficaríamos com t igual a 477 dividido por 49. Isso aí vai dar 9.7, Paraná, Paraná, Paraná. Então, 9 anos e alguma coisa, né? Para ele chegar aos 600 mil. Então, para ele atingir 600 mil, ele tem que deixar o dinheiro lá 9 anos e alguma coisinha. Então, para passar de 600 mil, ele teria que ficar quanto tempo? No mínimo, 10 anos. Ou seja, mais de 9,7. Em outras palavras, no mínimo, 10 anos. Então, o gabarito aqui seria a letra B. Então, para ele passar daquele valor, ele tem que deixar o dinheiro ali no mínimo, né? 10 anos. Legal? Beleza? Então, mais uma para a conta. E vamos que vamos. Vou até molhar aqui a palavra. Próxima questão na tela. Vamos lá. E você já sabe, né? Como começa o pagode, né? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Um equipamento, no valor de 3 milhões 680 mil, será financiado em quatro parcelas, a taxa de juros de 10% ao ano, no regime de juros compostos. A primeira parcela, foi no valor de 1 milhão, será paga no ato da compra. A segunda e a terceira, iguais entre si, pagas 1 e 2 anos após a compra, respectivamente. A última parcela, num valor de 1 milhão e 331, será paga três anos após a compra. Considerando-se os fluxos de pagamentos apresentados e a equivalência financeira no regime de juros compostos, O valor, em reais, das parcelas intermediárias, será de aproximadamente... Então, analisando aqui, é uma questão de equivalência financeira no regime de juros compostos. Estamos diante de uma questão de equivalência financeira no regime de juros compostos. E o que ele está pedindo na questão? Não, ele quer saber o valor das parcelas intermediárias. Simples assim, ele quer saber o valor das parcelas intermediárias. Legal. Interpretou, interpretou, resolve. Interpretou, resolve. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho a fonte. Para você enxergar melhor. Interpretou. Deixa eu mudar aqui logo de todas. Deixa eu mudar aqui logo de todas. Para ficar melhor, para enxergar. Nem eu estou enxergando aqui. Então, tem jeito para tudo, cara. Não tem jeito para a morte, né? Então, rapidinho aqui eu ajeito e a gente sapeca lá a questão. Pronto. Vamos lá. Melhorou aqui agora. Então, simbora. Simbora. Para cima deles, ó. Olha aí a questão 29. Já interpretamos. Agora, tem que resolver. Para resolver, é técnica R. Então, qual é a malandragem aqui na equivalência financeira? É você lembrar o seguinte, ó. É você tem que lembrar do seguinte, ó. Somatório dos pagamentos tem que ser igual ao valor total da dívida. Só que essa equação aqui, essa igualdade, melhor dizendo, ela só é válida numa mesma data. Então, princípio básico da equivalência de capitais. Somatório dos pagamentos tem que ser igual ao valor total da dívida. Só que essa igualdade só é válida numa mesma data. Então, tem que escolher uma data Para você aplicar aquilo ali, você tem que escolher uma data. E qual é o bizu que eu passo para os meus alunos? Escolhe, né, sempre a última data. O cara escolher sempre a última data. Porque é mais fácil o cara dividir ou multiplicar? Multiplicar. Então, na hora que você for atualizar os valores, você vai estar sempre capitalizando. Você vai estar sempre multiplicando. Então, se liga. Para melhor elucidar aqui a questão, eu vou criar aqui a linha do tempo. Aí você vai entender melhor o que eu estou falando. Está aqui. Você tem uma dívida. Tem aqui uma dívida. dívida de 368 mil, 368 mil. O inimigo, imagina. Deixa eu melhorar aqui. Você tem uma dívida de 3 milhões, 680 mil. Melhorou agora. Aí, o que o problema está passando para a gente? que, no ato da compra, ele deu uma entrada de 1 milhão. Então, aqui na data 0, esse cara deu 1 milhão. Aí, na data 1 e na data 2, ele fez dois pagamentos intermediários. que a gente não sabe. Eu vou chamar de P. E na data 3, ele quitou. Ele pagou lá 1 milhão 331 mil reais. Então, essa é a linha do tempo. Essa é a linha do tempo desse financiamento. Legal? Agora, a gente tem que equacionar isso. Somatório dos pagamentos tem que ser igual ao valor da dívida. Só que isso numa mesma data. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Se ele deu uma entrada, eu tenho que abater. Então, hoje, a dívida desse cara seria de 2 milhões 680 mil. Por quê? Ele deu 1 milhão de entrada. Então, isso aqui, não existe mais. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou escolher a data. Minha data focal. Escolhi a data 3. Então, eu tenho que atualizar. Eu tenho que atualizar esses valores. Então, o primeiro valor que eu vou atualizar é o valor total da dívida. Então, 6 milhões 680 mil. A ideia é a seguinte. 2 milhões 680 mil é o valor da dívida. É o valor da dívida. Hoje. Aí, você tem que pensar o seguinte. Quanto eu pagaria daqui a 3 anos? Qual seria o valor dessa dívida daqui a 3 anos? Aí, eu tenho que corrigir. Aí, eu tenho que pegar 2 milhões 680 mil e multiplicar por 1,1 ao cubo. Por quê? Eu estou atualizando esse dinheiro 3 períodos. É como se eu jogasse essa dívida lá para frente. Então, fazendo aqui essa continha, isso daí vai dar 3 milhões 567 mil e 80. Tenho que fazer a mesma coisa com os pagamentos. Esse pagamento aqui ele vale P na data 1. Só que eu não estou na data 1. Eu estou onde? Na data 3. Então, eu tenho que capitalizar esse pagamento 2 períodos. Então, eu vou pegar o P vou multiplicar por 1,1 ao quadrado. Isso daí vai dar 1,21 P. Segundo pagamento intermediário. Também fui no valor de P. Só que P é na data 2. E eu não estou na data 2. Eu estou na data 3. Então, eu tenho que atualizar esse pagamento. Então, vai ser P vezes 1,1 que vai dar 1,1 P. E 1 milhão 331 eu não preciso fazer nada. Eu não tenho que atualizar ele porque ele já está na data 3. Esse pagamento aqui ele já está na data que eu quero. Agora que está todo mundo na mesma data eu vou usar ali a igualdade. Ó somatório dos pagamentos tem que ser igual ao valor da dívida. Então, é Reng Reng. Vai ser 1,21 P mais 1,1 P mais 1 milhão 331 isso tem que ser igual a 3 milhões 3 milhões 500 e 67 mil e 80 1,21 mais 1,1 vai dar 2,31 isso é igual jogando para o outro lado vai diminuir vai dar 3,5,6,7,0,80 menos 1,331,000 isso aí vai dar 223,000 vai dar 2,2 milhões é muito número 236,080 dividindo ali um pelo outro isso aí vai dar 968,000 que olhando a linha é aproximadamente 970 então gabarito letra C então para mim essa questão aí foi a mais chatinha da prova porque o aluno teria que fazer essas contas no braço legal beleza agora o cara tendo uma visãozinha Thunder Cat Roll além do alcance ele poderia voltar ele poderia voltar com essa parcela aqui para a data 0 que seria também no valor de 1 milhão se eu descapitalizasse ela jogasse ela lá para o início ela seria de 1 milhão então teria que abater daquela dívida ali na verdade 2 milhões aí eu ganharia ali um tempinho poderia também pensar dessa forma né tive uma visão agora mas enfim de qualquer forma teria que fazer a conta né teria que fazer a conta beleza então aí mais uma questão vamos lá passamos para a próxima questão o xilô cachimbo cai para cima deles vamos lá sublinhar para interpretar método 250 neles um empresário pegou um empréstimo de 500 mil reais de 500 mil reais a uma taxa de juros de 5% ao mês no sistema de juros compostos após 6 meses sem pagar absolutamente nada do empréstimo resolveu renegociar a dívida com o banco que lhe concedeu um desconto de 10% sobre o saldo do devedor financiando 90% restante em 24 parcelas mensais e iguais com a primeira a ser paga um mês após a renegociação a taxa de juros de 3% ao mês o valor da prestação mensal em milhares de reais que o empresário devedor vai pagar nessa negociação é aproximadamente então quando ele fala em prestações mensais e iguais ele está falando em outras palavras de tabela price ele está falando aqui de tabela price prestações mensais e iguais então ele está falando aqui da tabela price e para resolver uma questão de tabela price onde ele quer saber o valor da prestação tem que decorar a fórmula tem que decorar a fórmula então qual é a fórmula valor da dívida valor do empréstimo saldo devedor é igual a prestação vezes o ANI Marcão o que é o ANI é o fator do valor anual o N representa o prazo e o I representa o tempo então primeira coisa que eu tenho que encontrar aqui o valor da dívida que ele vai renegociar ó eu vou criar aqui a linha do tempo eu gosto sempre de criar a linha do tempo para você entender a parada para você entender o que está acontecendo na questão ó ele tem uma dívida de 500k 500k beleza aí se passaram aqui deixa eu me ajeitar aqui se passaram aqui 6 meses se passaram aqui 6 meses ele não pagou nada e aí ele vai continuar te cobrando 500k não ele vai te cobrar juros então eu tenho que atualizar essa dívida aqui como é que eu atualizo a dívida multiplicando pelo fator a taxa é de 5% qual é o fator da taxa de 5% 1.05 então seria 500 mil vezes 1.05 elevado a 6 o mundo é feio só que 1.05 elevado a 6 ele já me deu é 1.34 fazendo ali a quantia de padaria isso aí vai dar 670 mil então essa dívida já saltou para 670k aí aqui o cara resolveu pagar aí foi renegociar a dívida e ganhou ali 10% de desconto então se ele ganhou 10% de desconto ele pagou 90% então qual seria o valor do empréstimo quanto ele deveria pagar 90% de 670 mil poupou multiplicando ali o que sobrou isso daí vai dar fazendo aqui a minha continha vai dar 600 né 603 mil deixa eu até fazer aqui a conta de novo 6.700 vezes 90 603 certinho 603 mil então isso aqui é o que interessa para a gente isso aqui é o que interessa para a gente aí eu tenho que desenvolver ali a fórmula né eu tenho que achar ali o ANI ó ANI o que significa o N e o que significa o I o N é o número de prestações então seria o fator de 24 prestações com a taxa né de de 3% mas antes disso eu preciso da fórmula né qual é a fórmula do ANI vou colocá-la aqui em cima é 1 mais I elevado a N menos 1 sobre sobre 1 mais I elevado a N vezes I tá essa é a fórmula do ANI então agora sim eu posso montar o fator então seria o fator de 24 prestações para uma taxa de 3% aí colocando ali na fórmula ficaria 1,03 elevado a 24 menos 1 sobre 1,03 elevado a 24 vezes 0, 0,03 que é o valor da taxa esse valor ele já deu aqui na tabela você não precisa fazer essa conta então isso daqui vale 2,03 fazendo aqui essa continha fazendo aqui esse cálculo aqui né deixa eu ajeitar aqui eu tenho toque o nome desse traço aqui é cantoneira tá galera que é curiosa cantoneira então desenvolvendo aqui ficaríamos com 1,03 dividido por 2,03 vezes 0,03 aí deixa eu sair daqui porque agora eu vou aplicar a fórmula é valor do empréstimo 603 mil é igual a prestação vezes o ANI que é 1,03 2,03 vezes 0,03 qual é a jogada aqui? eu vou passar esse cara para o outro lado multiplicando então fazendo aquela continha ali teríamos 367 367 não né perdão 36722.7 é igual a P vezes 1,03 dividindo ali um pelo outro teríamos 35.653.10 que olhando ali é aproximadamente 35,6 K então gabarito letra A então família mais uma vez a dificuldade está onde? nas contas tem que dominar a matemática básica vai acontecer isso na prova do Banco do Brasil não perde tempo vai acontecer isso então vamos lá questão 31 sublinhar para interpretar método 250 neles um banco contrata uma empresa de manutenção para um serviço de sistema de ar-condicionado o valor do serviço ficou em 100 mil reais e poderá ser pago à vista com desconto de 20% ou a prazo em duas parcelas sendo uma de 50 mil de entrada e a outra de 54 mil um mês após a taxa mensal de juros cobrada pela prestadora de serviço ao banco comparando-se o valor à vista de 80 mil com o parcelado em duas vezes nas condições apresentadas é igual então analisando aqui é uma questão de juros simples o Marcão como assim ele não falou nada na questão mas vamos lá IPC importante pra caramba para o período igual a 1 para o período igual a 1 o juros simples é igual aos juros compostos o juros simples é igual aos juros compostos então nesse caso aqui como é um mês eu posso usar aqui os juros simples né ah Marcão eu poderia usar os juros compostos poderia mas na minha opinião o juros simples é mais fácil né de ser utilizado legal e nessa questão ele está querendo saber o valor da taxa beleza falou em juros simples você já sabe tem que saber a fórmula tem que saber a fórmula vamos lá família criando aqui a famosa linha do tempo agora eu vou usar direto a linha do tempo pra você entender a vista ele tem 20% de desconto então ele pagaria aqui 80 mil né a vista ele pagaria 80k mas aí eu vou comparar né eu vou comparar aqui a jogada eu vou comparar com o parcelado o parcelado seria uma entrada de 50 né uma entrada de 50 e um mês após um pagamento de 54 a ideia é essa a gente vai comparar isso daqui né um mês após um pagamento de 54 então vamos lá se a mercadoria custa 80 e você paga 50 você estaria devendo quanto né pra loja 30 então a pergunta é como esses 30 viraram 54 né quanto esse cara descobriu de juros né nessa negociação aí a pergunta é essa então vamos lá juros é CIT sobre 100 então olhando aqui ó de 30 passou pra 54 quanto ele te cobrou de juros 24 então 24 mil é igual o capital que é 30 vezes a taxa que eu não sei vezes o tempo que é 1 isso tudo sobre quanto sobre 100 vou passar o facão aqui no zero ó pô pô o que que vai acontecer 24 é igual a 30 K vezes I 24 não né 240 né um zerinho faz toda a diferença na financeira 240 K é igual a 3 K vezes I vou cortar o K E vai ser igual a 240 dividido por 3 isso aí vai dar 80 então olhando ali as opções gabarito letra D marco o V da vitória e vai ser feliz legal questãozinha também muito batida né da Cis Granri e passamos aí pra próxima questão vamos lá sublinhar para interpretar método 250 neles um casal um casal acaba de ter um filho e resolve iniciar uma poupança programada para a criança para isso pretende realizar 120 depósitos de 1500 reais em cada mês durante 10 anos começando em janeiro de 23 e terminando em dezembro de 32 assim essa poupança funciona como se o casal tivesse pagado pelo sistema Price um bem em 120 prestações mensais e iguais considerando o investimento renda a taxa de 1% ao mês sobre o saldo acumulado ou seja o dinheiro cresce com o regime de juros compostos se o casal agir conforme o planejado o valor total em reais que terá em dezembro de 2023 imediatamente após efetuar o último depósito será de aproximadamente então ficou claro né tabela Price de novo só que ele quer saber o valor total acumulado em outras palavras ele quer saber o montante então o aluno teria que saber aqui qual é a fórmula para calcular o montante na tabela Price a formulazinha de rendas certas né montante é igual o capital vezes o SNI o que é o SNI é o fator do valor futuro então o SNI que eu teria que encontrar aqui seria calculado por essa fórmula aqui 1 mais 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i beleza 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i o capital aqui né é o valor do depósito né é o valor da parcela botar aqui dos depósitos que ele fez aí vamos lá família SNI então o que que eu tenho que descobrir aqui eu tenho que descobrir o fator futuro de 120 prestações para uma taxa de 1% aí jogando ali na fórmula seria 1.01 elevado a 120 menos 1 dividido por 1% que é 0,01 esse valor aqui ele já me deu é 3.3 fazendo aqui a continha de padaria ficaríamos com 2.3 dividido por 0,01 aí eu vou jogar na fórmula montante é igual a prestação que é o depósito né 1.500 vezes 2.3 sobre 0,01 0,01 2,3 dividido por 0,01 vai dar 230 1.500 1.500 vezes 230 vai dar 345 K 345 mil olhando ali as opções gabarito letra D marca o V da vitória e vai ser feliz opa deu um bugzinho aqui na parada já estou voltando deixa eu alinhar aqui as coisas voltei voltei deu um bug aqui na parada então mais uma de price e vamos que vamos cara overdose de financeiro vamos lá próxima questão na tela sublinhar para interpretar método 250 neles um diretor financeiro de uma agência de veículos fez um empréstimo de 300 mil reais em janeiro de 22 junto a um banco que cobrava uma taxa de 4% ao mês no sistema de juros compostos após exatos dois meses da data do primeiro empréstimo março de 22 o diretor pegou mais 200 mil com a mesma taxa de juros em maio exatamente dois meses depois do último empréstimo me quedou as duas dívidas zerando o saldo devedor o valor pago pela agência em milhares foi de aproximadamente então aqui é uma questão de juros compostos é uma questão de juros compostos onde ele pede para a gente calcular o montante da dívida qual o valor total pago por essa dívida e para a gente encontrar esse valor total pago a gente vai usar a fórmula do montante simples assim a fórmula do montante para calcular o montante é juros simples fazendo aqui a linha do tempo o que ele está falando aqui é o seguinte o cara pegou aqui em janeiro no mês 1 300 mil tá legal 300 mil dois meses depois ou seja no mês 3 na data 3 esse cara pegou 200 mil 200k em maio de 2022 ou seja na data 5 no mês 5 ele quitou a dívida né ele quitou a dívida e ele quer saber exatamente esse valor qual o valor que ele pagou ali para quitar essa dívida aí eu tenho que atualizar 300 mil é na data 1 só que ele deixou para pagar na data 5 e aí eu tenho que atualizar esse valor no tempo então como é que eu faço para atualizar é só multiplicar pelo fator então vai ser 300 mil vezes o fator qual é o fator da taxa de 4% 1.04 elevado ao tempo então da data 1 para a data 5 é eu tenho que atualizar aí 4 períodos então vai ser 1.04 elevado a 4 só que 1.04 elevado a 4 ele já me deu é 1.1698 fazendo ali a continha sem abrir o berreiro vai dar 35 0 940 350.940 aí eu vou fazer a mesma coisa com os 200k com os 200 mil 200 mil é na data 3 só que ele deixou para pagar na data 5 então 200 mil já vale mais né o dinheiro o dinheiro ele aumenta ou diminui no tempo né como eu estou indo para frente ele vai aumentar então eu tenho que atualizar essa dívida o mundo é feio ó 200 mil vezes o fator 1.04 elevado a quanto elevado a 2 porque eu estou atualizando ali 2 períodos isso aqui vai dar 1.0816 fazendo aqui a continha que você já sabe fazer 216 320 então o total vai ser dado por esse somatório aqui então somando esses carinhas sem fazer cara feia isso aí vai dar 4 6 7 4 6 7 4 não né 5 5 6 7 já estou colando as placas 5 6 7 260 que é aproximadamente 567 K letra C então questãozinha também essa aqui muito tranquila claro tem que saber fazer as contas né tem que dominar as contas vamos lá 34 acabando em sublinhar para interpretar método 250 neles para fugir do risco da pandemia uma família comprou um terreno por meio de um financiamento realizado em 120 parcelas mensais no sistema SAC com a taxa de juros de 0.8% ao mês primeira prestação paga um mês após a assinatura do valor do terreno a família optou por financiar 240 mil reais assim considerando-se as premissas fornecidas o saldo devedor da família imediatamente após a décima segunda prestação né após as 12 primeiras prestações pagas será de aproximadamente então chegou a hora da tabela SAC né chegou a hora da tabela SAC é o probleminha sobre SAC para resolver eu tenho que usar as fórmulas né do sistema SAC só que na verdade aqui é mais um raciocínio mesmo não tem uma fórmula bem intuitiva né primeira coisa que você tem que fazer aqui no SAC é achar a amortização por quê no sistema SAC as amortizações são constantes então como a gente calcula a amortização é pra gente achar esse saldo devedor preciso da amortização porque saldo devedor é saldo devedor atual é saldo devedor anterior menos a amortização tá então saldo atual é o saldo anterior menos a amortização então eu vou achar aqui o valor da amortização achando o valor da amortização eu consigo matar então vamos lá 240 mil né amortização é saldo devedor dividido pelo número de parcelas então vai ser 240 mil dividido por 120 então A seria igual a 2 mil então saldo devedor atual saldo devedor atual após o pagamento das 12 primeiras parcelas seria 240 mil menos aí eu tenho que calcular aqui 12 amortizações porque não são as 12 primeiras parcelas então seria isso daqui 12 vezes então se eu pegar aqui 2 mil e multiplicar por 12 vai dar quanto 24 mil então para atualizar o saldo é só fazer essa diferença aqui 240 mil 240 mil vamos lá menos 24 mil vai dar 216 mil então esse seria o saldo é só lembrando aqui que eu multipliquei por 12 é porque ele amortizou aqui 12 vezes né ah Marcão então onde saiu esse 24 mil daqui então olhando ali esse aí também foi mais fácil né pra mim letra B o cara fazia de cabeça o cara que estudou né ele faria aí de cabeça passamos aí pra última questão chegamos sublinhar para interpretar método 250 um cliente aplicou né em um tipo de investimento no início de 21 e no final de 22 resgatou todo o montante pagando 15% de imposto de renda sobre os juros proporcionados pelo investimento antes da aplicação do IR no primeiro ano de investimento a taxa de juros foi positiva no segundo negativa conforme se mostra na tabela considerando as taxas apresentadas e as variações acumuladas anterior assim a taxa de juros líquida proporcionada pelo investimento comparando o valor investido com o valor resgatado após o desconto do IR foi então é uma questão de juros compostos pra resolver essa questão de juros compostos eu vou usar aqui a ideia do fator a ideia do fator de correção então tá aqui 100 mil ele investiu aqui 100 mil vamos lá aí quanto ele ganhou nesse investimento temos aqui uma taxa positiva e temos aqui uma taxa negativa então qual seria o fator pra essa taxa de 20% seria de 1,02 qual seria o fator pra essa taxa de menos 5% seria 0,95 então na hora que eu corrigir aqui vai ser 100 mil vezes 1,2 vezes 0,95 isso aí vai dar 114 mil então qual foi o juros proporcionado juros proporcionado foi de 14 mil se eu tenho juros proporcionado eu tenho obviamente o imposto de renda imposto de renda é 15% desses 14 mil como é que eu faço essa quantia aqui e multiplica 15 vezes 140 vai dar 2,100 vai dar 2,100 então isso aqui é que vai descontar então o ganho dele foi 114 menos 2,100 isso daí vai dar 111 e 900 111 e 900 deixa eu até fazer aqui a continha de novo para não ter erro 114 menos 2,100 111 e 900 agora sim que eu tenho o ganho real dele e o valor que ele investiu agora tem como descobrir o fator então o montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo então vai ser 11 111 e 900 é igual a 100 vezes o fator elevado a 1 porque foi um ano então dividindo ali um pelo outro teríamos um ponto 119 esse é o fator a taxa é sempre o fator menos 1 então a taxa seria 0.119 que é a mesma coisa que 11,9% estão olhando ali cabarito letra A e essa foi a nossa última questãozinha não acredito que acabou a correção é isso aí finalizamos aqui com muito carinho a correção dessa prova do Banrisul com certeza você que está fazendo o Banco do Brasil essa prova é importante para você ter o norte mas se você ainda está perdido não sabe nem o básico do que eu falei aqui tem salvação matricule-se agora mesmo no nosso curso do Banco do Brasil beleza entre em contato com a nossa galera através das redes sociais deixa um recadinho aqui na descrição do vídeo tem o nosso número do whatsapp então ainda há tempo ainda dá tempo de você correr atrás desse prejuízo mas você que quer o Banrisul Marcão não quero o Banco do Brasil quero o Banrisul então cara já comece aí se preparando para o próximo concurso não espere o edital sair não cometa o mesmo erro então se você quer estudar num curso sério onde você vai sair do zero ao gabarito em poucas semanas está aí o nosso curso do Banrisul tá legal olha o que nós oferecemos você vai levar um curso de matemática básica para você não errar essas contas um curso de raciocínio lógico Banrisul de matemática matemática financeira suporte tirar dúvida do aluno e mais dois bônus né um CTP esses granjinhos e mais seis meses de acesso é isso mesmo você vai levar mais seis meses de acesso aí é matemática básica continha de padaria somando aqui seu curso sairia por mais de mil reais mas hoje você vai levar tudo isso por apenas doze de trinta e setenta e dois ou dois nove sete a vista legal entre em contato com a gente 021-9702 99443 Marcão quero o Banco do Brasil então liga e vai lá entre em contato que a gente vai te dar o caminho e lembre-se lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar insista persista e não desista matemática é o que ó vai passar valeu família um abraço tamo junto ponto Obrigado.